E aí sertanejados, obrigado pela companhia de vocês, já vem deixando o like no vídeo que a sua curtida é muito importante pra nós. E eu tô sempre aqui trazendo as novidades do casal mais querido e famoso do sertanejo, Gustavo Lima e Andressa Suíta. Ah, e também se inscreva no canal pra ficar sempre por dentro das novidades, então bora lá. E olha só galera, Gustavo Lima, Andressa Suíta, família, junto com o amigo Thiago Brava que tá sempre com eles, viajaram, né, foram para o mar, eles sempre gostam, que eu sempre brinco aqui com vocês, que é o refúgio da família. Muitas pessoas pensaram que eles iriam para Miami, mas pelo jeito, gente, é a Angla dos Reis mesmo, até o Thiago Brava filmou ali o barco do embaixador, né, o famoso barco ali, o embaixador, até porque é chamado assim. Então confira aí como foi mais ou menos essa viagem, algumas imagens que o Gustavo postou e também o Thiago Brava. Graças a Deus, hoje é segunda-feira e olha ele ali, cara, olha ele. Vambora, viveu, gente, também chega de problema, cara. Vambora, vambora, vambora. Nada mal pra uma segunda-feira. E outra coisa, economia não pode parar, hein. Hoje tem a segunda da catira, a tradicional segunda da catira. Então se você quer vender, você quer comprar alguma coisa, manda no direct aqui que nós vamos anunciar. Como aqui tem o custo aqui da viagem, a comissão dessa vez é 30%. Então manda pra nós que vai começar a catira do Brava. Olha que pancada isso aqui, ó. Olha que pancada isso aqui, ó. Olha que pancada isso aqui, ó.